Fala galera, eu tô começando mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês aí um vídeo muito pedido Joga que level up, joga que level up, joga que level up, 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 level up, joga que level up Então aí rapaziada, um duo versus squad aí com level E vambora, mano, já vai deixando aquele likezão nervoso Porque eu tava uns 3 dias sem postar vídeo Pega o colete aqui rapaz Cadê o colete? Cadê? Então o colete tá aqui, o colete 2 Aqui ó, pronto, lá vai ele pegar o colete Então rapaziada, já vai deixando aquele like aí porque é vídeo que o level Vocês ficam pedindo todo dia aí Falando pra jogar um duo com o level e não sei o que E não sei o que lá e não sei o que ali Então vambora rapaziada, começando o vídeo assim no meio do nada assim mesmo Não matei ninguém ainda O level já matou uns, sei lá uns quantos caras aqui Já matou uns 6, 7, 8, não sei, mas já matou Tem mais 20 vivos, no caso mais 18 né Porque não dá pra se matar, até dá, mas não vai contar aqui Então, vai deixando aquele like aí Que a meta aí é matar muito aí Um duozinho insano aí no mínimo No mínimo 48 kills aí nessa partida Será que dá? Óbvio que não né Se eu não matei ninguém ainda Pô, sou um merda mesmo Hashtag Hashtag inatividade carregado Ou nativa né, porque agora meu nome do jogo é nativa Aí a galera, opa, levei tiro Mas primeiro eu vou para o colete aqui Porque eu sou olho grande, portanto tem o pau colete Não importa morrer O que que adianta? Ficar vivo e não ter o colete 4? Mas vai morrer Bem melhor morrer e ter o colete 4 Olha só que pensamento top Olha o cara ali Tentou subir aquele capinha de XM8, já não foi Pega uma posição melhor Vou pegar essa vanzinha marrom aqui Porque ali ele não vai morrer mesmo Já deitou um É, vou ficar sem nada mesmo Eita, uma panela Pegou tudo na panela Vou pegar uma posição melhor aqui Vou matar esse cara lá de cima Tô enferrujado pra caramba Olha o cara lá Tentou subir capa Não foi Mas roubei o kill Não tem problema Então O importante é roubar kill Não vai dar pra finalizar lá Eita, olha o cara aqui Eita, dei nas costas também Joga aquele gelo Que gelo nervoso foi esse? Que eu não entendi nada Olha o cara aqui Arraja Não Eu achei que eu ia morrer agora Matei o NM tarado E o level up caiu ali Já vamos salvar ele Sem gelo Meu Deus, vai dar merda isso aqui Mas tem que salvar né Tem outra escolha? Não tem, então Tem que salvar Porque senão Perde o vídeo aí E também Eu ia ser xingado aí Então vamos embora rapaziada Tem mais 14 vivos aí Dá pra eu matar Mais 215 aí Mais ou menos Nessa partida Olha mano Olha a desgraça Olha a desgraça do celular Não Não Faz isso não Eu tenho uma raiva Quando aparece isso Eu me bugo todo mano Tem cara nas costas ali Eu vou cuidar do lado direito Ele cuida da esquerda Olha o cara aqui Nossa Dei 2k Pra deitei Como eu diria ele né Então vamos embora Vou ir lá um kitzinho aqui mano E vou deixar ele que os caras ali Mata aí E eu chego só pra roubar depois Chega por trás Raja o dedo Raja o dedo Tenta nem subir capa O importante é acertar os tiros Pra roubar o kill Vai nem rouber Porque então Não tava animado O outro aqui Nossa Esse aí foi capa nervoso E o 2 insano aí Os caras brotaram do nada aí Level up live aí Os caras parecem assim do nada Mas pelo menos Trouxeram os loot bons pra gente Trouxeram Uns loot bons aí pra nós E vamos lutar esses caras tudinho Porque morreu Foi gente aqui viu Morreu gente pra caramba Aqui no Brasil Olha meu boneco Baixinho levantando Feio demais mano O Raiyata é muito feio O boneco feio Parece que tem Sei lá Algum problema Sei lá Parece que tem algum problema mental O Raiyata é muito feio Aí quanto gelo Os caras trouxeram Gelo, colete Pistola Escarzinha Tá ótimo Coronha 3 ali No caso Pra mim é estoque Vai continuar sendo estoque Coronha Aí agora Empunhadora Coronha Duvido que vocês falem Ah me dá uma empunhadora Nível 3 aí Por favor Não pô Me dá uma coronha hein Aí a pessoa vem com estoque Que no caso É coronha Que agora é empunhadora Que era estoque Mas agora Coronha Não Empunhadora Então É Então mano Então a reflexão desse vídeo é o que? Nem 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 Reproflex Ó Essa daí foi em árabe Espero que vocês tenham entendido Então já vai deixando aquele like aí Que hoje o pai tá Bilingue e poliglota E Mano Deixa eu lá que nervoso É muita merda que sai dessa boca E vambora rapaziada Vambora Já tô aqui em cima aqui mano Tem uns caras lá na direita Na pedra aqui Leva up Já avistou E tá doido pra arragar lá Mas não sei se vale a pena não Porque se derrubar lá Os caras vão salvar Vai Mano Os caras vão cair lá E vão voltar pro couve da pedra E não vai dar certo Olha lá Minha mira não gruda Será que vem aqui de baixo Dá pra ver Não Eu não vou não ir Não vou nem Tá ali Porque não vai sebrar Vai dar pra derrubar aqui mano Então Eu acho melhor ir lá buscar aquele cara lá do drop Então vamos lá buscar aquele que chamou o drop lá embaixo Que lá é corajoso mano Acho que ele fez assim ó Vou chamar o drop aqui só pra ele vir aqui Vou matar esses Esses trouxas aí É Opa Parece que eu Mano É Tem cara na casa amarela Eu já entendi Eu não tô afim de levar a capa Tiro nem animio É melhor garantir Melhor prevenir 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 do que remediar Não levei capa Aí passei reto Ui Credo Vou pegar por aqui pela direita Já que ele foi testida Ele tá morrendo Levou Nossa Que capa mano Bem na hora Eu quero afinar Agora só Vou salvar ele aqui Cadê o resto É O cara que joga o gelo na cara Passou pelo gelo Volta Nossa É Não diria que ele Não Joga o gelo na cara O cara passou por dentro do gelo Mano Essas coisas Quando o cara joga Eu não passo por dentro do gelo Não Aí eu jogando ele Eu não passo Injusto Por então Só o ódio Tô com 7 gelos já Mano Eita Vai mais gelo aqui Tem espaço Mas beleza 9 gelos Tá ótimo Vou jogar uma bala fora Agora aqui pegar mais gelo Eu vou tudo Já passou Será o que Peguei só uma Eita Bateu o sono Vambora que o cara Aqui em cima Ele já meteu aquele ruchadão nervoso Eu vou chegar atrás Pra roubar aqui O que Bateu Meu Deus É Mãe Não Eu troquei minha pistola Eu te fiz Nada Atrás da árvore É outro que tá pedindo Pra levar Também Mano Bota a cara aí Pra ver Olha Não desafia a morte Não Não dá pra... Ah, isso é nível dos cacau. Já foi lá pra baixo. Isso é outro. Outro. Meu Deus do céu. Foi os dois pra sete paus abaixo da terra, mano. Nossa, que sequência de capa nervosa que foi agora, hein. Matei ele. Nossa, não tinha matado ninguém. O Lennon tinha matado muito. Acho que ele já matou um... Foi graça. Aí vamos embora. Opa, Deus. Não dá pra morrer. Não posso morrer. Não posso pegar o vídeo. Tá lá através do gelo. Eu vou arranjar esse dia aí. Tem pouca bala, mano. O gelo não vou arranjar, não. Não vale a pena. Vou tentar uma bala só antes que vocês falem aí. Por que não batam a bala? Eu não quero, né, galera. Obrigado. Eu jogo mais ruxadão. Acho que o cara ali... Já deitou. Leva, já deitou. É, é assim, né. Pra matar tem que ver primeiro. Quem ver primeiro mata. Não tem... Não dá nem tempo de roubar, mano. Já dá aquele dois capão ali. O cara já cai nervoso, mano. Calma. Vou tentar avistar o outro. Ver se pelo menos consigo matar esse cara. Não, que a mira ia grudar nele, mano. Vou atrás dele agora. Nossa, eu prefiro morrer eliminado. Egoísta, hein. E agora é dois contra um, rapaziada. Agora foi um apelão aí, né. Dois contra um. Um. E, pô, e é dois... Ó. Peguei o coletinho fuzinho. É dois contra um. Nós dois cheio de gelo. Curute bom. Colete bom. Capa bom. Com bastante bala SMG. Então, pra gente perder é só fazer muita merda, mano. Então é só andar junto aqui. Vamos garantir esse buiá aqui. Que o resto morreu tudo. Só tem cinco me assistindo, mano. Por que isso? Ó. Deixou o like, pelo menos. Então, galera. Se você deixar o like aí. O Neville falou que vai jogar de quatro também. De quatro dedos, é claro. Não pensa besteira aí. Então deixa bastante like nesse vídeo aí. E vambora. Vamos bater uma meta aí de... De... Oito likes aí no vídeo. Oito likes tá bom. Ó a mina aqui. Eita. Bateu oito likes no vídeo. Não vai bater sete. Porque vai bater oito. Se tivesse batido nove, não teria batido oito. Porque bateu oito, mas bateu nove. Entendeu a ficção do vídeo aí. Essa foi em português. Espero que tenha ajudado vocês aí na vida pessoal e tal. É sempre bom a reflexão dessa, né? É. A galera gosta bastante e tal. E vambora, rapaziada. Cadê esse último aqui? Tá perdidão. Eu tinha visto ele ali na casa do Harry Potter. Mas ele sumiu, mano. Ah. Não sei o que eu vou achar mesmo. Nunca acho ninguém. Isso é desgraça. Só acho que eu não vejo todo mundo me matando. E o Leva já achou. Vamos lá tentar roubar o kill, rapaziada. Tentar roubar o kill. Ai. Ai. Ai, meu. O cara caiu um bom pôr. Ele quem é que é. Não vai pôr ele. Não vai pôr, ele quem é seu filho. Ele quem é seu filho. Ele quem é o filho. Caralho, ele quem é ele. Ele quem é ele. Falou. vai fazer o que né, qualquer dia a gente joga outro aí eu vou matar mais que ele, é nóis deixa o like nervoso no vídeo, tamo junto até a próxima, valeu rapaziada